Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui quem eu encontro, leão e papão, juntos, juntos pela fé, juntos, bem coladinho, quero ver um abraço dos dois num momento como esse, um abraço dos dois, um abraço, um abraço, um abraço, pelo momento especial, olha que legal, pela acessibilidade, por todas essas crianças, isso é importante, não é verdade? É muito importante? Isso, isso, parabéns, parabéns pra todos, todos que tem essa visão de que o momento é de se unir, pensar no futuro de todas essas pessoas que tem um problema, que tem uma imobilidade, que tem uma comorbidade e que de repente não tem dessa de Remo, Pai Sandu, tá todo mundo junto, tá? Afinal de contas, é a oportunidade que nós temos de reivindicar, de pedir, de solicitar mais ajuda.